Salve, salve galera! Isso aí, inglês smart na área, eu aqui é o Patrick Smart com mais um vídeo dica, né? Tá conseguindo enxergar aqui a minha lousa? Beleza, então, a gente tá no foco das frazil verbs com o verbo get, né? Então, hoje a gente vai com a pressão get back, né? Get back. O get back, ele vai ter aí mais ou menos três situações pra você tá entendendo. É o return, de onde você veio, então aqui, ó, please get back to your seat. Então, get back, get back to your seat, get back to your work, get back to work, get back, ok? So, you return from somewhere. O take, revenge, revenge é uma vingança, né? Revenge, so, I will get back at you, né? I will get back at you, né? Então, alguém, tipo, zoou o C, fez um bully, aí você olha pro cara e fala, man, I will get back at you, ok? So, at you, você vai dar uma revanche pra ele, você vai dar um, você vai pagar de volta. E o outro é o, I'm getting back to my old city, move away, né? So, you moving away, so, I'm getting back, or I get back to my city, né? Ok, galera, então é isso aí, ó, get back, practice and create phrases during your day and that's it, improve your vocabulary and good luck, ok? Thank you very much, fellas! Tchau, tchau, tchau!